Olá galerinha, salve, salve! Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as novas notificações. E hoje a gente vai fazer vídeo a pedido de alguns inscritos do nosso canal falando sobre perca de garantia da moto. Aquilo que você vai fazer na moto, dou uma moto nova quando você compra, que pode fazer com que você perca a garantia da moto. Eu vou fazer de uma forma bem resumida, principalmente dos itens que a galera mais gosta de alterar, tá? Daquilo que você vai alterar na sua moto, que você vai modificar e vai fazer com que você perca a garantia da sua moto. A primeira coisa que vai fazer você perder a garantia da sua moto, que estamos falando de manutenção, é a questão da troca de óleo do motor. Se você não usar um óleo recomendado pela Honda, isso é o que mais causa perca de garantia no motor da moto, que é o item que tem o maior tempo de garantia de 3 anos na sua moto. Então se liga aí, sempre para trocar o óleo recomendado para que seja o óleo da Honda, tá bom? Uma outra coisa também que a galera gosta de fazer bastante é colocar pisca-alerta. Pisca aqui e pisca os dois ao mesmo tempo, tá? Isso perde a garantia da parte elétrica da moto. Não perde a garantia da parte do motor, mas perde a garantia da parte elétrica, tá? O que está ligado também à parte elétrica que pode afetar e você pode perder, é a questão dos itens de injeção, tá? Que tem alguns sensores que podem ser danificados você mexendo na parte elétrica da moto. Quando você vai ter que instalar o pisca-alerta, vai ter que cortar algum fio aí para fazer essa instalação e vai fazer com que você perca a garantia da sua moto nova na parte elétrica, você instalando o pisca-alerta aí que você fizer. Saiba que a garantia da parte elétrica está perdida. Uma outra coisa também é instalação de alarme. Tem galera que não quer colocar inseguro, acha mais barato colocar alarme na moto. A primeira coisa que você começa perdendo com alarme, amigo, é a garantia da moto da parte elétrica. Tanto da parte elétrica quanto a questão também da parte de injeção eletrônica, porque pode ser afetado, tá? Essas duas partes aí você já perde instalando o alarme. Vale a pena investir um pouco mais e contratar um seguro Honda porque é mais seguro, tá bom? Seguro Honda ou qualquer outro seguro aí que você queira no mercado. Mas seguro é seguro, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa também que faz perder a garantia é alterar o modelo dos pneus, tá? A galera gosta de colocar o que chama aqui, não sei como é que chama aí na tua região, mas pneu caroçudo. De acordo pro terreno que se vai andar, é pra... Segundo ele disse pra dar uma melhor desempenho na moto, segundo ele disse, mas isso faz com que você perda a garantia da sua moto porque ele vai alterar o motor. Vai forçar o motor da sua moto, a potência do motor ele vai alterar. Então isso vai fazer com que você perda a garantia do motor da sua moto. Tem cliente, inclusive, que já perdeu. Ele comprou uma moto pra ir pra Jericoacoara, quem conhece é uma das praias mais bonitas do mundo e mais famosas do mundo aqui na nossa região. Ele alterou o pneu, isso acabou força porque ia andar em muita duna, no percurso lá. Então isso forçou o motor da moto e ele perdeu a garantia mudando a questão dos pneus. Uma outra coisa também que perde é mudar o escapamento, alterar o escapamento da moto. Se não for um escapamento original, ele também da mesma forma do pneu, ele pode alterar a questão do funcionamento do motor da moto, causando a perda de garantia, tá? Trocar escapamento também ocasiona a perda de garantia do motor. Trocou painel, tudo aquilo que você vai... Tem gente que gosta de tirar o painel de um modelo de uma moto e colocar em outra. Isso também pode causar a perda da garantia, tá bom? Aliás, já perde a parte da garantia da parte elétrica da sua moto. O que não perde garantia? Simples, eu quero simplesmente modificar a minha moto, colocar grafismo diferente, mudar adesivo, adesivar a minha moto. Isso não perde garantia porque não está alterando a moto em nada. O que pode ocasionar isso é se você fizer uma mudança grande, significativa, a sua moto ser apreendida. Se ela for descaracterizada, se você alterar a cor dela, aí você vai ter problema com o detran, com a fiscalização. Porque isso vai fazer com que a moto fique descaracterizada e se descaracterizar a moto, isso dá multa, prensão de veículo, essas coisas, tá bom? Mas a galera que gosta de adesivar, botar um adesivozinho diferente, é isso. Se você não descaracterizar muito a cor da moto, perfeito, isso não vai ter problema algum. Então, basicamente é isso para perder garantia, revisando aqui, não usar o óleo recomendado pela Honda, instalação de alarme, piscas alertas, troca de escapamento e mudanças de pneu, pneus não recomendados. Isso são os itens principais e também trocar a questão do painel, que a galera gosta de fazer bastante isso. Então, esses são os itens básicos que mais causam perca de garantia na sua moto. Espero que tenha ajudado, se você quer um vídeo aí sobre algum assunto, manda para a gente, tá bom? Que a gente vai fazendo aqui para você. Forte abraço, galera!